Fala galera, estive no evento de lançamento dos novos aparelhos da linha Galaxy J da Samsung, dois aparelhos que estão chegando aqui no Brasil, o Galaxy J6 e também o Galaxy J4, esse aí que vocês estão vendo é o Galaxy J6, o aparelho mais sofisticado entre esses dois lançamentos. E ele traz alguns recursos legais, como o display infinito, na proporção de 18.5x9, idêntico ao do Galaxy A8 e do Galaxy S8 e S9 também, e ele utiliza a tecnologia Super AMOLED com resolução HD+, 1440x720 pixels. Aí vocês estão vendo os detalhes da tela, o aparelho é bastante compacto, apesar de ter um display de 5,6 polegadas, e aí mostrando a tampa traseira, que tem um acabamento em metal, apesar de acumular muitas marcas de dedos. Notem também que os sensores digitais é posicionado também na tampa traseira, logo abaixo da câmera. Esse smartphone conta com o chipset Exynos 7870 Octa, são oito núcleos A53 rodando até 1,6 GHz, e esse é o mesmo chipset de outros smartphones já bem conhecidos aqui no Brasil, como o Galaxy J5 Pro, Galaxy J7 Pro, Galaxy J7 Prime 2, e o Galaxy J6 conta também com 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento. A câmera traseira dele tem 13 MP, abertura de 1.9, enquanto que a câmera frontal tem 8 MP e também traz abertura de 1.9, além de contar com flash para ajudar em fotos com baixa luminosidade. Aí mostrando os detalhes da interface do aparelho, que vem com o Android 8.0 Oreo e também com a versão 9.0 da interface Samsung Experience. Essa interface é a mesma que está rodando aí no Galaxy S9, então temos vários recursos bem legais, sem falar que a interface também está muito bonita. O Galaxy J6 tem suporte aí ao modo de tela dividida, dá para você redimensionar janelas também, e aí mostrando para vocês a quantidade de memória RAM, além do armazenamento, os 2 GB de memória RAM e os 32 GB de armazenamento. O Galaxy J6 conta com uma bateria de 3.000 mAh, vem com suporte simultâneo a dois chips e cartão de memória, e também tem suporte a TV digital HD, muito bom aí para tempos de Copa, né, para você poder assistir os jogos da seleção brasileira diretamente pelo smartphone. Aí mostrando mais uma vez alguns detalhes da interface, os aplicativos que vêm, as funcionalidades, e também mostrando o aplicativo de câmera, olha como está a interface, bem parecida com a do Galaxy S9. Então confirmando as configurações no app de câmera, temos aí um sensor de 13 MP com abertura de 1.9, e ele consegue filmar em resolução de até Full HD. A câmera frontal tem 8 MP, abertura de 1.9, traz o flash frontal, e também consegue filmar em resolução de até Full HD a 30 quadros por segundo. Aí mostrando a lateral do aparelho, e notem que temos duas bandejas, né, na bandeja maior podemos colocar um chip Nano SIM e um cartão de memória, e na segunda bandeja menorzinha, temos aí um suporte para um segundo chip. Ali também estão os botões de volume, na parte inferior temos uma entrada para fone de ouvido, ela continua presente, aí na outra lateral temos o botão liga-desliga e o alto-falante externo, que está bem discreto, né, quase não dá para ver. Segundo a Samsung, o Galaxy J6 será disponibilizado ainda nesta semana, e o seu valor sugerido é de R$ 1.299. E o outro lançamento foi o Galaxy J4, um smartphone mais simples e mais barato também. Inclusive aí a tampa traseira dele lembra muito a do Galaxy J2 Pro, tem o mesmo visual, com o alto-falante externo ali posicionado logo ao lado da câmera. Aí mostrando a tela dele, que tem 5,5 polegadas, uma tela Super AMOLED com proporção 16x9, no formato antigo. Vejam que as bordas superior e inferior são um pouquinho maiores nesse aparelho, quando comparados com o Galaxy J6. Esse painel Super AMOLED tem resolução HD, 1280x720 pixels. Notem que o botão Home fica posicionado na parte da frente também, do lado dos botões capacitivos de voltar e de multitarefa. Felizmente esses botões não são retroiluminados e o botão Home não funciona como sensor digitais. É um botão clicável que, felizmente, não traz a funcionalidade para desbloqueio com as digitais. Aí mostrando a interface do aparelho, ele também traz o Android 8.0 Oreo e a interface Samsung Experience na versão 9.0. Felizmente ele já traz uma versão mais atualizada do software. Porém, o seu hardware é mais simples, ele vem equipado com o chipset quad-core, o Exynos 7570, com velocidade de até 1,4 GHz. O Galaxy J4 também vem com 2 GB de memória RAM e traz versões com 16 e 32 GB de armazenamento. Sua bateria traz 3.000 mAh e, ao contrário do Galaxy J6, o J4 não traz TV digital. A câmera traseira tem 13 MP, abertura de 1.9 e, olha, acredito que seja a mesma câmera do Galaxy J6. Porém, o sensor frontal tem apenas 5 MP e abertura de 2.2, ou seja, é uma lente mais simples. Mas ela traz o flash e consegue filmar em até Full HD. Aliás, tanto a câmera traseira quanto a frontal conseguem filmar resolução Full HD a 30 quadros por segundo. O Galaxy J4 também tem suporte a dois chips e a cartão de memória. E a previsão é que ele chegue no mercado na segunda quinzena de junho, com preços a partir de R$ 849,00 na versão com 2 GB de memória RAM e 16 GB de armazenamento e R$ 999,00 na versão com 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento. Agora é torcer para estar logo aí com os aparelhos, para poder mostrar o conteúdo da caixa, mostrar as impressões e também fazer uma análise aí dos dois aparelhos. E desta vez com uma imagem com uma qualidade melhor, né? Afinal de contas, estava bem complicado de gravar lá. Mas pelo menos deu para mostrar aí todos os detalhes do Galaxy J6 e também do Galaxy J4. É isso aí, galera. Não esquece o like no vídeo e se você não é inscrito, se inscreva no canal do Brasilei Geeks, torne-se o Big Geek, você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!